YouTube, vamos falar sobre Sayonara Eri, ou Goodbye Eri, ou Tchau Tchau Eri, valeu Eri, falou. Essa é uma One Shot Tatsuki Fujimoto, caso você não reconheça pelo nome, é o autor de Chainsaw Man, além de outras coisas como por exemplo Fire Punch. Eu ainda não encostei em Fire Punch e eu não estou em dia com Chainsaw Man, na verdade eu estou, sei lá, capítulo 30, não sei. Portanto, Eri é o primeiro mangá do Fujimoto que eu li por completo, e eu gostei de falar com vocês sobre ele, porque tem algumas coisas muito interessantes a serem ditas sobre esse mangá. Entretanto, como ele é curto, ele é só uma One Shot, eu recomendo vocês irem dar uma lida. Esse início aqui do vídeo vai ser só uma apresentação do mangá, falar sobre o que ele é, contar um pouquinho do início da história, e depois eu quero ir mais a fundo nos temas e uma certa coisa que o Fujimoto fez, que falou pessoalmente comigo em um nível mais profundo. Vai ser difícil de explicar, mas vai chegar nisso. Mas antes de qualquer coisa, sobre o que é esse mangá? Spoilers apenas do iniciozinho dele. Adeus Eri é a história de um garoto chamado Yuta, que no ensino fundamental recebe um smartphone de presente de sua mãe. Sua mãe está doente e vai morrer em breve. E ela lhe dá a missão barra pedido de gravar seus últimos dias de vida. E então ele o faz, apresentando os últimos momentos da vida da sua mãe, sua doença ficando pior, ela indo para o hospital, seu pai chorando quanto a isso, até o dia onde ela realmente morre e pede para que Yuta grave sua morte. Yuta se recusa, vira de costas, começa a correr e aí o hospital explode. Acontece que essa gravação inteira aconteceu alguns anos antes e ele editou um filme, com filmagens que ele fez da mãe, apresentando essa ideia toda dele gravar os últimos momentos da mãe, porém com um final um bocado mais fantasioso, onde o hospital só explode. Ele apresenta isso no ensino médio para os seus colegas e ele é imediatamente ridicularizado. Falam que foi dia espeitoso e que ele deveria tomar no cupo fazer isso. Só que uma garota chamada Eri gostou do seu filme. Eri então faz Yuta passar um bom tempo assistindo vários e vários e vários filmes com ela, para que ele eventualmente se prepare e faça um segundo filme para jogar na cara de todo mundo que riu dele. E essa é a premissa em geral, é a vida do Yuta com a Eri durante esse tempo todo. Falando da arte rapidinho, vocês devem já ter percebido que ela é no mínimo muito interessante, não a arte em si, eu acho que o Fujimoto desenha muito bem, mas a maneira como ele optou por usar painéis. Ele essencialmente transformou um filme found footage num mangá. found footage, você pode ver alguns vídeos meus aqui onde eu falo do assunto, em particular minhas análises sobre atividade paranormal. É um estilo de filmagem feito para emular filmagem real. Como se fosse um vídeo caseiro ou um documentário. É algo ficcional feito para parecer real. É muito usado em terror para que esse aspecto real te afete de alguma maneira. O Fujimoto pegou esse daí e fez no mangá. É um mangá sobre um cara gravando um filme e aí você está vendo a arte que o Fujimoto fez desse cara gravando o filme. Porque até quando ele está com a Eri, ele está gravando tudo. Quando chegar nas partes de spoiler, ele vai ficar ainda mais maluco, mas essa é a ideia. Além de passar uma ideia mais, entre aspas, realista. Não só o estilo de arte do Fujimoto é um bocado, entre aspas, realista. A proporção dos personagens não é nada cartunesca, nem nada assim. Parecem só pessoas, só que desenhadas. O Fujimoto passa um bom tempo desenhando painéis que são similares um com o outro. O que passa a sensação de que o Yuta só está gravando mesmo. Gravando um momento real, um momento descontraído, um momento íntimo. E íntimo não quero dizer de maneira estranha que vocês podem estar pensando. Eu quero dizer íntimo no sentido de Fujimoto está mostrando um momento entre o Yuta e a Eri. E é isso. Ela não se move muito porque você não precisa se mover muito com versas. É difícil explicar a sensação que o Fujimoto passa usando a arte sequencial dessa maneira. Parece íntimo, parece real de alguma maneira. E só em alguns momentos ele muda esse estilo. Tem poucos momentos onde ele não está sendo gravado. Até em momentos que ele não está sendo gravado, eu até consigo argumentar que ele está sendo gravado. Mas enfim, não importa. E é aqui que eu acabo a minha parte de recomendação. Se vocês quiserem dar uma olhada, vão lá dar uma olhada. A forma como o Fujimoto usa a arte sequencial já deveria ser um motivo para vocês darem uma olhada. Mas talvez você já tenha ficado interessado com a história aqui. Então agora eu vou entrar em coisas mais spoiler, ok? Ok, 3, 2, 1, vamos lá. Então, eu não gosto de assumir coisas sobre a vida pessoal das pessoas que estão fazendo arte que eu falo aqui no canal. Eu nunca vou fazer um Ah, ele fez essa arte aqui porque provavelmente tal coisa aconteceu na vida dele. Eu não sou psicólogo, cara. Não vou analisar a porra do Fujimoto. Com isso dito, tem muitos momentos aqui que você lê com uma cara de Pô, alguém dá uma olhada lá no Fujimoto, por favor? Alguém vê se ele está bem? Mas tem uma certa coisa aqui que o Fujimoto colocou na história que eu só achei simplesmente genial e eu fiquei pensando bastante sobre isso com o tempo. Então, falando sobre os spoilers desse negócio, Yuta decide que ele vai fazer o filme baseado no que ele está gravando agora. Ou seja, no tempo dele com a Eri, criando um roteiro ao redor disso. Onde a Eri é uma vampiro e ela está com uma doença e ela vai morrer. Adivinha, acontece que a Eri realmente está com uma doença e daqui a pouco ela vai morrer. E lá no final a gente descobre que ela também é uma vampiro. Mas chega um certo momento onde o pai do Yuta sugere que ele veja a gravação da mãe. Porque o pai realmente gravou a mãe morrendo. E na gravação, a mãe, ao descobrir que Yuta não vai gravá-la, chama o garoto de patético e de inútil. Acontece que o filme que nós vimos do início da mãe era uma versão muito romantizada dela. Mas não era a versão real. Ela era uma filha da puta que queria ser o legado preservado pelo filho. Então pediu pra que essa criança gravasse os últimos dias dela e gravasse ela morrendo. A mãe de Yuta não era uma boa pessoa que nem foi apresentado no início dessa história. Que nem foi apresentado no filme que Yuta fez. Isso é a coisa mais interessante de Sayonara Eri pra mim. Mas por que, Danael? Bom, pra eu responder isso, eu vou ter que dar uma rápida pincelada em teoria do cinema e origem de documentário. Tipo, documentário como uma forma de arte mesmo. Não origem-origem, mas sim um ponto importante da história dele. Pode parecer que eu tô exagerando, só que todo mundo sabe que o Fujimoto é muito, muito fã de cinema. Então vamos ter uma não-aula de cinema. Em 1929, saiu esse filme aqui chamado Um Homem com Sua Câmera. Feito por esse brother chamado Ziga Vertov. Ziga Vertov é uma das pessoas mais importantes da história do cinema que você jamais ouviu falar. Esse é um filme mudo, onde Vertov simplesmente grava seus arredores. Grava pessoas, grava indústrias. E nisso ele utiliza muitas técnicas que são no mínimo, no mínimo, surpreendentes de serem usadas em 1929. De um ponto de vista cinematográfico, esse filme é lindo até hoje em dia. Recomendo a qualquer um que tenha interesse em fazer direção de fotografia. Ou ser um cinematógrafo em geral. Pelo amor de Deus ver esse filme. Mas o filme é simplesmente isso. Ele gravando as coisas em volta. Qual que é o rolê disso daí? Vertov defendia que a câmera é um olho que apresenta a verdade. Se você está fazendo um documentário, documentando alguma coisa, não criando algo ficcional. A câmera deveria apresentar uma verdade objetiva. Ele se contrapunha, por exemplo, ao estilo de edição. Ou montagem. Falando de edição que é mais fácil de entender hoje em dia. Mas o nome é montagem nesse caso. De Sergei Eisenstein, que usava a montagem de seus filmes para criar mais simbolismos e significados. Na visão de Vertov, a câmera deveria mostrar a verdade objetiva. E nisso surgiu vários movimentos, por exemplo, o cinema direto e o cinema verdade. Onde havia menos interferências de coisas fora da câmera. Seja a pessoa dirigindo, seja outros equipamentos. Tipo, porque você gravaria usando um microfone. Esse é um bom exemplo. E isso tudo deixa a Deusere mais interessante. Porque nós que estamos lendo e os personagens dentro da história estão vendo esses filmes que o Yuta está fazendo de um ponto de vista do Vertov. As pessoas que viram o primeiro filme do Yuta e depois viram da cara dele. Apenas imaginaram que tudo que estava ali era real, com exceção do seu final. Porque o final era muito absurdo para ser real. Mas a maneira como a mãe agia. A maneira como tudo estava sendo apresentado. Aquilo era o real. Mas não era o real. O Yuta estava editando e alterando uma verdade. Criando uma nova verdade. As pessoas que viram aquele filme agora vão ver a mãe do Yuta de uma maneira muito específica. Que não era necessariamente a maneira verdadeira para fora da câmera. É a maneira verdadeira que o filme está apresentando. E o filme, em teoria, é um pseudo-documentário. Então, aquilo, para a maioria das pessoas, é o correto. É a verdade e o objetivo. Isso também atrasa a tona quando ele faz o filme sobre a Eri. E em algum momento desse filme, ele deixa claro que ele e a Eri estavam namorando. Quando ele é confrontado depois por uma amiga da Eri. Ele fala que isso não era verdade. Isso era só coisa do filme mesmo. Durante o tempo que ele passou com a Eri. Antes da Eri morrer, mas não morrer porque ela é uma vampira. Esse final é estranho. Os dois não namoraram. Porém, no filme está que os dois namoraram. Então, para todo mundo assistindo, os dois namoraram. Inclusive, no curto momento onde você lê pela primeira vez. Você só recebe esse diálogo sem nenhum contexto. Você não sabe nem que já está sendo apresentado para o público. Tem vários outros momentos onde eles brincam com isso, até com o próprio leitor. Tem a cena onde o Yuta apresenta a Eri para o pai. E o pai é todo de respeitoso com a Eri. Porque tem medo do que ela pode causar no filho. E que os dois deveriam parar de fazer esse filme agora. E alguns painéis depois, o pai fala tipo... Como é que eu fui? Eu fui bem? Mandei bem? Como o mangá não te dá uma transição de... Isso daqui é real. Isso daqui não é. E está tudo sendo gravado pelo Yuta. O correto é você assumir que tudo que o Yuta está gravando é real. Porém, não é o caso. Ele vai entregar uma versão mais idealizada. O que vai ser entregue é a verdade que o Yuta decidiu criar. A verdade que ele criou através do seu filme. Isso me pegou um pouco quando eu li. Porque eu repensei um pouquinho algumas coisas na minha vida. Eu tenho alguns filmes de viagem, por exemplo. Gravações de infância ou adolescência. De eu com amigos. E eu viajando. E eu fazendo coisa do tipo. Quem assistir esses vídeos vai ter uma visão bem diferente dessas viagens e dessas situações do que realmente aconteceu. Eles vão ter uma outra verdade. Pode ter sido uma viagem que deu 300 mil merdas e todo mundo se fudeu e todo mundo que estava lá odiou. Mas se na gravação todo mundo está feliz e está tranquilo. Se você mostrar para alguém, é assim que essa pessoa vai entender essa viagem. Isso é óbvio, porém isso é fascinante de pensar. E eu acho que o Fujimoto entregou esse conceito de uma maneira maravilhosamente boa. Até o final você é incerto se o que aconteceu foi verdade ou não. Em que momento acaba a ficção? Em que momento começa a realidade? Em que momento deixa de ser apenas o que o Yuta nos quer mostrar e vira o que realmente aconteceu? É possível saber o que realmente aconteceu nessa história? A resposta é não. Essa coisa é muito fascinante na verdade. Eu adorei. Bom mangá, seu Fujimoto. Ótimo mangá. E vocês, vocês curtiram? É real, muito maneiro. Eu recomendo dar uma olhada quem viu até o final e não leu. Agradecimentos especiais a Bruno Daniel Donaton Ribeiro por ter sugerido esse tema. Obrigado, meu querido. Tamo junto. Enfim, é isso. Muito obrigado por ter assistido. Muito obrigado que me apoiem financeiramente de qualquer maneira. Até a próxima. E até!